Aqui, esse parque Ele tá perdendo, filho Esse parque aqui Um parque de água Tá gostando? Sabe? Olha que maravilha Ganhar uma banda, um local de núcleo Tudo do governo Aqui na cidade Não é legal aqui, amor? Hein, amor? Amor? Não é legal? Ele tá na fonte A próxima banda